Ai, ai, não! Eu falo pra não fazer essas coisas. Perdemos. Perdemos. Ah, não! Caraca, é diferente. É de... Não! Não, 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 não! Caraca, corre, corre! Não, Fela, sai daí! Cozinei! Nossa, que cagada foi essa! Meu Deus! Pera aí... Meu Deus, velho! Ai, merda! Morri! Vai morrer! É, não deu! Não deu! É, pessoal! Tentei! Não deu certo! Tem que liberar, né, Marcelo? Tem que liberar, né, Marcelo? Rabiô com ar! Esse é bom! Não! Oh! Nossa! Corre! Sai, 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 sai! Corre, mulher! Corre pra cá, Fela! Não! Olha a minha vida, mano! Olha a minha vida! Caraca, velho! Olha a minha vida! Caraca, velho! Como é que tá? Olha a vida! É piscando, mano! Tá piscando! Todo mundo só vai essa bagaça agora! Caraca, velho! Que cagada! Ha, ha, ha! Pá! Nossa, cara! Ai, meu Deus! Oh, oh! Oh, oh! Espaço! É, pega não! 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 Ah! Não, mano! Não, cara! Não! Ha, ha, ha! Maravilha! É, pega não! É, pega não! É, pega não! É, pega não! Como assim ruim? Foi bosta Eita Eita, o que eu fiz? Ô merda Caraca, olha que ruim Bom, tranquilo 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 Ah, beleza, já baixou pra 3 De boa, de boa De boa De boa Com uma lancha dessa os caras não conseguem me pegar não Tá GG, tá GG Tá GG Ô merda Ô merda, onde é que eu tô? No Brasil não há nada tão ruim Que não possa piorar Por que 5 estrelas? Por que 5 estrelas, mano? Por que 5 estrelas, mano? Isso é o Kostar Sai, velho, vai Vai, mano, pule isso aí, fera Tá fazendo o que aí? Pegue esse negócio Ah, não, não, não Ah, não, não Ah, merda, merda Morri O que é isso, John? Tá viajando, John? Já tá pago os menepontos Mil? O Furi já pagou, já Tamo chegando no Rio Tamo chegando no Rio Pera lá Tamo chegando no Rio Gordura, obrigado Como é que você tá, bonito? Hein? Fala aí, bonito Fala pra nós Pronto Posso apertar agora Ai, não Fiz cagada Não 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 Corre, mano Não, cara Uau Pega, boa sorte Você é burro E o avisaí Sério Se eu morrer Se eu morrer nessa Ó Tem só mais 11 minutos De gameplay Se eu morrer Eu mostro a minha cueca Faço uma dancinha Só de cueca pra vocês Tá? Tá falado, hein Tá falado Tem 11 minutos De gameplay Se eu morrer Eu faço uma dancinha Só com a minha cueca Branca Que eu estou aqui A few moments later Bom, porque nessa arte Da abanônima É a especialidade De alguns amigos De usar Não pra escapar de arte Porque na abanônima Eu não mando a cookie Logo O pessoal não sabe O que ele tá procurando Então A seleção é muito difícil Cara A seleção é boa De fazer Com Paguete Não 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 Bosta Concentra na zika Furi Ele vai Explosar Merda Vai morrer Bora chat Preparem Chate Nunca foi sorte Sempre foi RPG Tá tudo bem, amor Ah, o que foi? Vai ser mais docentes Let it go Let it go Não posso mais segurar Eu vou cagar Um troçozão Ele vai feder E vai entupiar o vaso também Curtiram minha versão, pessoal? Versão do Let it go Curtiram, né? Não posso mais segurar Livre estou Não! Não! Inésito Você, Jay, cagou hoje, Guina Caguei assim que acordei Isso Primeiro dia como oficial Cheguei chegando já Beleza Vou ver Beleza Deixa eu ver uma coisa aqui Não Não dá pra pular lá dentro, né? Não! Corre! Não, burro! Caraca Entrei na casa, mano Peraí, peraí Vamos salvar a mulher antes Calma aí, calma aí Deixa eu tirar esse botão aqui Senão vão acabar me matando aqui Cadê esse cara? Cadê esse cara? Qual que é o Pesce de Car? Tem ele? Pois é Tragado o Pesce de Car Tem nem que parra esse Ah, deve ser da Ponte Se não me engano O Pesce de Car É da Pontiac Olha lá, é Pontiac mesmo, ó Pontiac e Moderno são muito perfeitos Oh, meu Deus Vamos cumprir a câmera aqui Oxi Oxi Oxi, peraí Como cumprir a câmera? Meu Deus Ó, batendo no SZ Calma aí Ó, o Pesce de Car Não tem fundo não Não, ele não tem física Meu Deus Esqueci o botão que muda a câmera Aí o jogo ficou também Calma Ué Nossa, que ideia do que você fez? Cadê meu carro? Cadê minha câmera? Não Não Fundir o motor do carro Ah, não Você não fez isso não Ficou o meu último colocado, galera O que aconteceu? Amor O que aconteceu? Eu já corria tentava ganha Por quê? Porque a câmera bugou Ai, quebrei meu óculos E ainda quebrou o óculos Pô, eu tô confiando nisso, velho Você tá bem hoje, então é só aí, vai Vai acabar, hein Não acredito nisso, velho Vai acabar Liderou 42 voltas Ficar negativo aqui agora, hein Ficar bem negativo aqui agora Meu Deus do céu Pera aí, mano Ô, merda Ah, não Mano Tava chegando 100% de dano Maluco Cara, gostei Esse mano capota não, hein Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo que esse mano aqui Ai, capota assim Ai, ai, ai Caraca, não É, galera, então Eu espero vocês Aliás, vou indo que eu alcance vocês, tá Fica tranquilo Não Não Ó, já comecei a perder músculo agora Não 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 acredito, cara Que idade, é muito bom, cara Muito bom Os golpes aí de bosta nisso Os golpes de cocô aí, ó Vem, 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 vai Vem Vem Cadê, cadê Me derruba aí Em três Ah, ah, ah Que merda é essa, Valps Ô, louco, velho O cara furou minha defesa, mano Ô, ô, louco Que, velho Tá doido O cara arrancou mais a metade da minha vida Cê Mano do céu Quase que eu morro ali Nossa Tô fora Não brinco mais Não 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 brinco mais, cara Ô, Braga O Valps falou pra nós o motivo dele preferir o bravo Fala o seu Qual o motivo que você acha o bravo melhor de todos? O melhor Fapfap aí Aquele que cê Não Não Não, velho Não 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 Isso foi bug Isso foi bug Não pode Vou recomeçar Isso foi bug Não, para Recomeçamos Tá Recomeçamos Foi bug Não valeu, hein Não valeu isso aí Pelo amor de Deus Não valeu Me recuso É, aí vai morrer hoje Me recuso Me recuso Estamos terminando o Los Santos Isso aí Vou pegar uma experiência com a 12 Vamos lá Não, não, não Não Já começamos bem já, hein Já começamos bem o GTA, hein Tudo do zero de novo Sua carniça tranquila e irada Tá vendo se morre mais cedo o Kappa 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 Respeita nós, rapaz Ó Ó Já foi Ó Os cara Os cara morreu Eu mesmo antes de sair do carro, mano Vê isso aí Ó Ó Ó Ó Tchau Tchau Eita caraca Não Fala, meu lindo Boa noite Tá bem? Passei só para desejar uma boa livre e um bom final de semana a todos E para saber como a bolinha está Torno a vida muito corrida Infelizmente não estou podendo acompanhar como gostaria Já fizerem a enquete privadesca Eu não vou levar-me um AD do SAF por enquanto E sobre o AD da... Merda Pô, o cara caiu de bosta no chão Olha lá, velho Aí, mano Que da hora Ah não, muito bom Mod Mountain Acredito Acredito Não acredito, mano Aqui é outro patamar agora, vacilão Aqui é outro patamar O que? Aqui é outro patamar agora, vacilão Aqui é outro patamar Mar Vai até produzir fratulência de novo aqui Vai ter alguma coisa ali na frente, certeza Falei, falei Esse túnel, velho Ai, morri Não, não, não Não Cai na água Cara, que alívio, velho Que alívio, mano Mas muito alívio Muito Muito Maluco Maluco Cês sabem Que se ele tivesse caído no chão Teria morrido Né Como que eu posso sair daqui Tendo segurança Pula aqui então Diga ao WR Imagina um L caindo na hora KKKL Augusto, então Ó, toma cuidado Porque ali, ó NÃO Ah Ah Meu Deus Meu Deus, velho Caraca Corre daqui, mano Meu Que cagada Foi essa Crê-me deus Pai Então, ó Eu vou ter Que ali, ó NÃO Ai, meu Deus Não Não morre não, cara Não Sai Sai Filha da mãe Não Nossa, velho Caraca Meu Deus Meu Deus Eu achei que ia morrer Tá desesperado já Volta pro Uzi Ai, morreu Vou pegar a arma dele agora Tá bom Tá bom Desisto Não vou bater no carro Não vou fazer nada Vou Acabou Talvez essa série Seja a maior sacada Da história do canal É a série pra sempre E não lembra de nós Ah, não 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 Ah, mano Não 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 Inativado Morte Se aproximando De que modo 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 Eu sabia De que modo De que modo De que modo Isso já aconteceu Umas dez vezes E quase nenhuma vez Cresou de fato E ele vai conseguir sedar Ah, mano Não Pelo amor de Deus Que que isso Caraca Foi lag Foi lag Tá Foi lag Eu gosto De ir na Pera Pri pro Pri pro Chupem Chupem Ó Pera Pera Que isso Mano Fala, três mil, fala. É lamentável. Nossa, peraí. SZ Simarro. SZ Simarro. Ah, velho. SZ Simarro. Ah, não. Que dedo caí nessa, cara. Não pode ser. 22 horas o cara me manda uma sacanagem dessa. SZ Man. Vai, vai. Não, perdeu, mano. Não vou parar. O carro é indestrutível. Só que não. Ô, Léo. Ô, Léo, o carro não é indestrutível, Léo? Coloca Ripaza e voa pra lá. Carrozo a dois. Boa. O quê? O quê? Peraí. Peraí. Peraí, tá zoeiro comigo? Hã? O quê? Colocou a gravidade. Colocou a gravidade. Ah, não. Não sai do carro, velho. Ah, mano. Tá zoeiro comigo, né, Valf? Filha da mãe, mano. Não, acabou, acabou. Beleza. Aí, velho. Pronto. Bom, jeito mais fácil. Não. Como... Não. Amém. Um, dois, três.